Salve rapaziada, eu sou o Brio aqui do canal Mr. Lari, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, certo? Então já vai deixando aquele likeão, se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe o vídeo com todo mundo E deixa um comentário pra nós, certo? Hoje nós vamos abrir a maquininha de tatuagem que nós compramos Não vamos testar na pele ainda, eu já achei que a Kukun já ia meter o louco e testar na minha pele Mas não vamos, eu vou testar no siliconinha que vem ali e tal, só pra nós pegar amanhã Já tá certo né, mano, eu ia meter muito louco se deixasse ela fazendo em mim logo de cara Mas logo o mais pra frente ela vai tá fazendo Então é isso, segue o vídeo, é nóis, falou! Salve rapaziada, aqui é a Kukun, hoje eu vou testar na pele Oi, não é a pele, não é a pele, não é a pele Veio essa caixinha aqui, certo? Aqui na casa seriam as agulhas Aqui é uma agulha grossa de uma, não, uma ou duas De várias agulhas Veja, eu vou estar vendo aí Essa também é várias agulhas Eita é só que, né, eu vou testar na pele Que é a pele? Eita é uma agulha grossa Várias agulhas Aqui é uma agulha grossa Aqui é uma agulha grossa Aqui é algo seco Ah, tá que, é algo que dá pra falar É algo que dá pra falar E isso aqui é uma agulha grossa E isso aqui é uma agulha grossa E isso aqui é de algumas agulhas E é uma agulha grossa E eu vou testar na pele na pele agora porque esse patente esterilizar não sei se isso aqui está escrito que já veio esterilizado ou se tem que esterilizar, aí no caso tudo que é a maquininha né de esterilizar isso aqui é a maquininha, tem as tintas aqui, que essa tinta não deve ser boa mas vamos ver tem uma caneta e isso aqui é para colocar na maquininha, acho que hoje nós não vamos usar isso aqui, espera aí eu vou botar aí né, isso aqui é para usar quando for para proteger o lugar que nós vamos colocar, colocar o braço aqui para colocar em cima, aqui para fazer o desenho e colocar na pele que tem uns estigar, lógico, nós não vamos fazer isso isso aqui é tatuagem, vamos usar isso aqui para treinar, quando ele enche o dedo, se calma vem um par de luvas que hoje nós não vamos estar usando, tinta preta, acho que é o gelzinho para colocar na pele, como vai colocar, coloca o gel na pele assim, para deslizar, um copinho aqui ó, vamos usar um grandão, vamos pegar um grandão daqui, vamos pegar um desses aqui para cor preta, na verdade tem que ter o diluidor né, mas tá bom, o folhinho aqui é uma azenaca, né, se eu quero matar com uma luz, se eu quero ver, vamos escolher uma cor ali, a cor, né pelo Praise それ pode comer um delicado tá bom que seja um pequeno,fia não, mas vai! é bom, pôr! é bom, pergunta do gábri E temos que ver Esse é o que é? É isso que é essa É o que é isso O que é isso? É que é uma marca Esse aqui é o que é que está na vida Mas olha que é o que está arrumado É sério Ah, bem-vindado. Caralho, um papo bom, hein? Olha já, uma paludida pra caralho. Olha, olha. A gente já tá aqui. A gente já tá aqui. A gente já tá aqui. Não, não. É, é. E aí? Tá aqui. Então, vamos lá. A gente já tá aqui. A gente já tá aqui. E aí E aí E aí Tipo E aí Aqui E aí Eu vou filmar e agora, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? 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 Tem que estar com muito tempo Meu Deus do céu Eu escrevi É isso? Me deixa ver Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar E eu vou pegar Não é assim? O cheio de tato é designado. Mas tem uma tato assim. Agora é o pai. 4D. Não é muito legal. 4D é o que está bem. Cadeira, eu sou quando você está jogando Você sabe que você tem que ser manejado, você pode agir dizer que você não quer Se sorprenderam de eu morrer Você problema porque você não tem que me fazer Você não tá sofra com nada Vamos lá. 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 Vamos lá.